Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada, ao que tudo indica pelo marido, na freguesia de Recarei, em Paredes. O suspeito foi detido pela GNR. Esta é uma situação que ninguém esperava. O caso aconteceu na rua central do Alteiro, em Recarei, no concelho de Paredes. As agressões aconteceram nesta casa, esta sexta-feira, por volta das 9 horas da manhã. O suspeito é Fernando, de 34 anos, ele que trabalha como ajudante em França. Esta vizinha costuma vir a Portugal de seis em seis semanas, mas desta vez antecipou o regresso. Esta vizinha falou com a nossa reportagem e, sem dar o rosto, disse estranhar tudo isto. Chegou de surpresa hoje de França e aconteceu esta tragédia. Não há qualquer historial de violência entre ele? Não, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Quando ele vem cá, cuida muito bem da menina, tem uma menina com 5 anos, cuida muito bem dela, sempre na companhia um do outro. A comunidade, os vizinhos, principalmente os vizinhos, estão em pânico, porque ele é uma pessoa muito pacífica, muito pacífica, muito boa, muito trabalhadora, e não há nada que se aponte a ele. O senhor já lhe escreveu a ele e a ela, como é que é? Ela nunca falei com ela. Eu passo às vezes por ela na rua, não diz boa tarde, não diz bom dia, e eu também faço igual. A mulher Guadalupe, de 29 anos, foi levada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com frimentos ligeiros na barriga. O suspeito foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Paredes para ser ouvido por um juiz de instrução criminal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto